No último domingo, o mural do artista Renato Arueira foi inaugurado na Praça Vladimir Herzog, ao lado da Câmara Municipal. A Praça Vladimir Herzog está de cara nova, ou melhor, de caras novas. Isso porque o mural criado pelo cartunista Renato Arueira homenageia figuras emblemáticas que lutaram por justiça ao jornalista Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar. O Mosaico Azulejado é a primeira obra pública do artista e conta com 31 rostos homenageados, entre eles personalidades como Aldalho Dantas, Teresinha Zerbini e Perseu Abramo. Foram quatro anos de trabalho até a inauguração da obra, que teve apoio do vereador Eliseu Gabriel, do PSB.